Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Vieira do blog Gosto Feminino e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meus produtinhos acabados porque faz muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo, então vamos parar de falar e vamos aos produtos O primeiro produto é esse shampoo aqui da Garnier Fructis, ele é de melão para cabelos mistos e oleosos Gente, eu achei esse produto muito gostosinho, sabe o cheiro? É maravilhoso, sério, maravilhoso e eu comprei mais pelo cheiro mesmo, eu nem sabia se ia deixar o cabelo bonito ou não aí eu comprei o shampoo e o condicionador, que também acabou já aí eu senti o cheiro, sério, quando você for numa farmácia, você vê esse produto aqui, é de melão e sente o cheiro dele, com certeza você vai querer comprar porque o cheiro é maravilhoso e no meu cabelo, além do cheiro ser maravilhoso, ele deu super certo, o cabelo ficou mais brilhoso, sabe? ficou mais soltinho, eu adorei, tanto é que eu já comprei outro e agora eu só uso esse shampoo aqui e o condicionador também, eu adorei, então é isso aqui, ó, frescor vitaminado, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade, sentem o cheiro, é muito bom, muito bom mesmo O segundo produto é essa máscara de cirrus aqui da Victoria's Secret, não tem nem nome mais, eu nem sei mais nada sobre esse produto, eu acho que eu já... O telefone não tocou o dia inteiro, eu sento pra gravar, o telefone toca, né, beleza? Então, como eu tava falando, o segundo produto é essa máscara de cirrus da Victoria's Secret Eu acho essa máscara maravilhosa, mas ela já acabou E eu não acho ela pra comprar em lugar nenhum Eu acho que eu até já falei dela no outro vídeo também, de produtos acabados Mas eu preciso da ajuda de vocês Se vocês conhecerem alguma máscara da Victoria's Secret, desse tipo aqui, ó, meio listradinha, sabe? Eu preciso, preciso, preciso que vocês me falem onde comprar Porque eu não acho mais em lugar nenhum, não acho na internet E o pior é que eu não tenho mais o nome dela certinho, porque já tá tudo apagado aqui, sabe? Então, por favor, me ajudem O terceiro produto é essa máscara também aqui da Elf Ela, um lado é pra sobrancelha e o outro lado é para os cílios, ela é incolor Pra falar a verdade, a parte dos cílios, eu não gostei muito, achei muito ralinha E não fazia efeito nenhum nos meus cílios Então eu acabei usando os dois lados pra pentear a sobrancelha E deu certo, e já acabou Mas assim, eu não compraria esse produto de novo, não Eu acho que qualquer outro, com outra máscara pra cílios, qualquer outra marca incolor Dá o mesmo efeito que esse aqui O terceiro produto é os 3 minutos milagrosos da Alce Pra falar a verdade, gente, eu acho que muita gente vai me criticar Mas eu não vejo nada demais desse produto Eu acho que ele não vale o preço Pelo menos no meu cabelo, não faz tanto efeito, sabe? Meu cabelo, sério Eu sinto assim, a diferença é que o cabelo fica um pouco mais macio, mas nada demais Nada, nossa, eu vou comprar uma máscara para o cabelo de 3 minutos milagrosos por 100 reais Não vale isso, sabe? Eu acho que tem outros produtos que tem um efeito bem melhor do que esse aqui E, por exemplo, se eu estiver lá nos Estados Unidos, eu compro por 2 dólares Tudo bem, dá pra comprar Vai deixar esse cabelo macio? Vai Mas não vai deixar, ó meu Deus, que maravilhoso, eu vou pagar 100 reais nesse produto Tipo, o meu acabou Eu tenho outro ali ainda que eu comprei quando eu tava viajando Mas acabando aquele outro também Eu não vou gastar 1 real pra comprar isso aqui Tem gente que acha esse produto aqui o maior do mundo No meu cabelo não funcionou, entendeu? Aí vai da pessoa Por outro lado, esse outro produtinho aqui, gente Que é da Pantene Uma ampola capilar 3 minutos milagrosos Esse aqui faz efeito no meu cabelo Sério Eu prefiro comprar esse do que comprar o da Alce, sabe? Esse aqui, meu cabelo, além de ficar super macio Ficou muito brilhoso, muito Parecia que eu tinha passado, sei lá, silicone no meu cabelo Ficou muito brilhoso Aí eu tô acostumada a usar agora Pelo menos de 15 em 15 dias Eu coloco uma ampolinha dessa aqui no meu cabelo E faz super diferença Tô vendo muita diferença no meu cabelo usando isso aqui Esse aqui, sim Acabando eu compro sempre Porque é muito bom Muito bom Eu super indigo da Pantene 3 minutos milagrosos Outro produto é esse lenço demaquilante da Natura Tess Que, pra falar a verdade, assim Eu não gostei muito Por quê? Eu achei legal o conceito deles Porque um lado você limpa e hidrata E o outro lado da folhinha você vai esfoliar Mas comigo, eu não sei se acontece com todo mundo Acabou muito rápido, assim Como é que eu posso dizer? Ele ficou seco, sabe? A folhinha tem que ser bem úmida pra limpar tudo E fazer o efeito de tirar a maquiagem A minha, eu usei mais 5 folhinhas dessas E na sexta a folhinha tava seca já Não tinha mais produto nenhum, sabe? Então o que eu fazia? Pra não jogar fora Eu tava pegando a folhinha Colocando um demaquilante líquido que eu tenho E usando ela como algodão, entendeu? Aí tudo bem Aí tava usando Mas não era porque isso aqui tava fazendo efeito Era o outro demaquilante que eu tinha As 5 primeiras folhinhas, tudo bem Fez efeito, limpou Mas não limpou completamente Mas limpou Agora as outras estavam secas Já tinha acabado o produto todo aqui dentro, sabe? Eu não entendi Eu não sei se isso acontece sempre com todo mundo Ou se foi só comigo Porque eu sou meio cagada, né? Tudo acontece comigo Eu não sei Se você usa isso aqui E não aconteceu isso com você Por favor, coloque aqui embaixo Porque ainda tenho esperança desse produto ser bom Porque os produtos da Natura Geralmente são muito bons Então me conte a sua experiência com esse produto aqui Porque comigo não funcionou Tá bom? Então foi isso, gente Esse foi o vídeo, né? Dos produtos acabados Alguns eu indico Outros eu não indico Mas não é porque eu não indico Que não vai ficar bom pra você Que não vai fazer efeito em você, tá? Não aconteceu comigo E é isso Espero que tenha ajudado Espero que vocês tenham gostado das diquinhas E até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau